Veremos a luz, ou seja, a fonte da vida é Deus, a única fonte de vida é Deus, não é que é um Deus cruel não, porque a única fonte de vida é o Senhor Jeová, aleluia, glória a Deus No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 27, diz assim, o temor do Senhor é fonte de vida para desviar os laços da morte, eu vou ler novamente, Provérbios, capítulo 14, versículo 27 O temor do Senhor é fonte de vida para desviar os laços da morte, ou seja, o amor do Senhor, o cuidado dEle, a misericórdia dEle, o que faz é dizer assim, filho, fique em mim, fique na fonte de vida Porque três viventes, a Bíblia diz assim, que Deus criou os céus e a terra e tudo que nela habita, ou seja, a única fonte de vida é Deus, é Jeová, não existe outro caminho Aí a gente pode pensar, não, eu vou para o mundo, eu vou para o mundo, dá uma voltinha lá, mas depois eu volto, vou só ver como é que está lá por lá, mas depois eu volto A gente volta para o exemplo do mar e o peixe, a gente vê que quando o peixe é pescado, ele é pescado, ele não morre instantaneamente, imediatamente assim que ele sai do mar Passa o processo, ele começa a se bater, começa a se bater, começa a bater para lá, para cá, para lá, para cá, e depois ele vai desfalecendo Até o momento que ele chega a morrer Da mesma forma, meus irmãos, às vezes a gente quer sair da fonte de vida, que é Deus, não existe outra fonte de vida, a gente quer sair de Deus, da presença do Senhor e dar uma voltinha lá no mundo Só que a gente não sabe quando Jesus, quando Deus adivinha e a gente também não sabe quando vai ser o último momento do fôlego de vida para a gente Quem sabe nesse momento que você diz assim, ah, vou dar só uma voltinha lá fora, você vem aprender a sua vida e a única oportunidade que a gente tem é durante a nossa vida A partir do momento que a gente morre, a gente falece, a gente não tem mais a oportunidade Aí o peixe vai e se deixa ser pescado pelo inimigo Aí ele vai lá para fora, aí ele vai tentando lutar para votar Entendeu esse chamei? Vai tentar lutar para votar Só que vai ficando fraco, vai deixando o inimigo tomar força na sua vida E chega um momento que ele vai desfalecer, vai perder as suas forças e não vai conseguir mais votar Isso a gente tem que estar atento Isso é uma grande verdade, que a gente fica imaginando que, ah, existe mais caminho, será que é só esse mesmo? Não, só existe Deus, só existe o caminho, que é o caminho do dom gratuito de Deus, que é a salvação eterna E o pecado, que o preço é a morte Se você não está com Deus, você está vivendo de acordo com o mundo Eu converso com pessoas seculares de trabalho e o pessoal fala para mim Ah, mas eu não estou servindo do mundo, não Eu só não estou servindo da Deus, não existe Ou é se sim, ou é não, não Então, às vezes, a gente tem a oportunidade de vir para a presença do Senhor E pode ser que chegue a hora que você está se batendo lá fora, batendo com um lado, batendo com o outro Você vai começar a ficar fraco, fica fraco e vem a desfalecer E você vai perder a oportunidade, né? Então, espero que vocês tenham entendido esta mensagem, né? A palavra do Senhor Só existe Deus, Deus é a única fonte de vida A gente pode até achar que o mundo vai ser Vai ter algo atrativo, algo bom Mas é tudo ilusão Amém? Eu tenho que falar para eles, é uma oportunidade em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Amém, 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 amém Eu quero chamar aqui a esposa de Assega Para dar uma pequena palavra Mestre Mestre O vento passou no mar Mestre 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 Será que na fé, será que eu vou perecer? Glória aos filhos, glória aos filhos. Glória aos filhos, glória aos filhos. Sempre sou comigo, Pai. Eu irei e não terei confuso, irei comigo, Pai É grato ser minha, Jesus Levado, se Cristo comigo, Pai Eu irei e não terei confuso, irei comigo, Pai Eu irei e não terei confuso, irei comigo, Pai Hoje eu quero ser bem rápida em minhas palavras Quero falar sobre as três pais que a Bíblia fala A primeira paz que a Bíblia fala, encontra-se em João 14, 27 E fala o seguinte, a paz que o mundo dá Deixo-lhes a paz, a minha paz de dor Não a dor como o mundo dá Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo Então, a paz que o mundo dá A gente não sabe que é aquela paz momentânea Ela basta alcançar o controle Para que a pessoa já perca a paz Então, essa é a paz que o mundo dá A segunda paz, encontra-se em Romanos 5, 1 Que diz o seguinte Eu posso nomear essa paz com a paz com Deus Tendo sido, pois, justificado pela fé Temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Então, temos paz com Deus Através de Jesus Fomos justificados através de Jesus Estávamos num mundo cheio de imundícias de pecado Mas, através de Jesus Por sua graça Não foi por mérito Não foi com ouro Não foi com prata Mas, pela graça, com sangue Vivemos esse privilégio de ser justificado E a terceira paz que a Bíblia fala É a paz de Deus Encontra-se em Filipenses 4, 7 E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês Em Cristo Jesus Então, essa paz de Deus Só sabe quem sente Então, mantém a gente a explicar Tentar explicar Porque só nós, quando sentimos É que é inexplicável É algo inefável, inexplicável E para que não fique só as minhas palavras Eu quero aqui, rapidinho Uma história que tem a ver com o que eu acabei de falar Certa vez, um rei Ofereceu um privilégio a um artista Que pintasse o melhor quadro Que representasse a paz Muitos artistas pintaram O rei olhou todos os quadros Mas apenas gostou de um E teve que escolher entre ambos Um quadro retratava um lago sereno O lago era um espelho perfeito Das altas e pacíficas montanhas A sua volta Em cima Possiam um céu azul Com nuvens brancas Com algodão Todos os que viram este quadro Acharam que ele era um perfeito retrato de paz O outro quadro também tinha montanha Mas eram espaçadas e cavas Acima havia um céu ameaçador Do qual caía chuvas E no qual brincavam relâmpagos Da costa da montanha Caiu uma cachoeira espumando Não parecia nada pacífica Mas quando o rei olhou Ele enviou ao lado da cachoeira Um pequeno abuso Crescendo numa filha da rocha No abuso Uma mãe pássaro Havia feito o seu ninho Lá no meio da turbulência Da água feroz Se instalara a mãe pássaro Em seu ninho Em perfeita paz Qual pintura vocês acham Que o rei escolheu? Essa A segunda pintura Que havia por trás do abuso A mãe pássaro Aí vocês podem perguntar Como assim? Isso aí pode representar paz É simples Paz não significa ausência Não é ausência De tribulação, de luta Paz é você ter a certeza Que na luta O seu redentor vive E você pode dizer com isso Mas o meu redentor vive Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais Daquilo que pensamos Não imaginamos Então paz Mesmo o mundo estando aí Desabando Desmoronando Mas você tem a paz de Deus Aquela que ninguém explica Ninguém explica Mas você pode se guiar Pode se guiar dentro do seu eu Eu fico com paz com Deus Amém? Meu Deus E você tem a oportunidade Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Esta paz É porque eu amo O meu Senhor Amém? Eu olho de circunstancia, só olho do seu amor Amém, 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 amém Eu olho de circunstancia, só olho do seu amor Amém, amém, amém Eu olho de circunstancia, só que sinto o reino de calma Eu olho de circunstancia, só olho do seu amor Amém Eu olho de circunstancia, só olho do seu amor Eu olho de circunstancia, só olho do seu amor Amém Eu olho de circunstancia, só olho do seu amor Amém Amém Eu olho de circunstancia, só olho do seu amor Amém 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 Amém